É isso aí pessoal, domingo 30 de novembro de 2014, centro de Santos, aquela descida que passa pelo viaduto, que vem lá do viaduto, que passa por cima do túnel, aqui no centro, na avenida São Francisco. Aqui, foi nessa área que a gente, era a antiga Santa Casa de Santos, é verdade, aqui havia um prédio que foi o penúltimo prédio da Santa Casa de Santos, que antes de ser aquele que a gente conhece lá no Jabaquara, então era toda essa extensão aqui, que havia outros prédios da Santa Casa, dizendo que era o nosso pão de novo, antes de haver esse viaduto, existia um outro prédio que era chamado de isolamento da Santa Casa. Isso bem antes de terem construído o túnel que temos ali adiante. Por quê? Até 1945, funcionava aqui a Santa Casa. O que aconteceu? O morro do Monte Serrá, que é o morro que nós vemos aqui, desabou exatamente sobre o hospital da Santa Casa de Santos na década de 1940. Porém, finalzinho da década de 1930, na verdade. Aí, o presidente da época, o Cetúlio Vargas, ele doou aquele terreno atual do Jabaquara, para a Santa Casa de Santos, a construção dos prédios atuais que a gente conhece, então. Não existia o túnel, portanto, muito menos a rodoviária e tudo mais. E aqui, então, eram os prédios que a gente vê em fotos antigas, passavam os bondes e tudo mais. Era um cenário bem diferente do que temos hoje aqui, né? Inclusive, na década, quando foi inaugurada a Santa Casa, na década de 1940, nessa área, esses prédios aqui ficaram sem uso. Alguns prédios demolidos, por causa da queda do morro. E, também tem um detalhe, começou, então, a ser construído o túnel, que foi inaugurado na década de 1950, ou seja, depois que fechou a Santa Casa de Santos. É interessante a gente falar uma coisa, que essa aqui, estamos chegando aqui perto da Praça dos Andradas, que era uma praça, uma das principais praças de Santos, né? Vamos aproveitar aqui, tomando cuidado, porque o pessoal vem do túnel, né? Então, obviamente, que a gente tem que tomar muito cuidado com o trânsito. Aqui, é o túnel, que passa sob o morro do Monte Serrar, que liga o centro de Santos até a área ali do bairro do Jabaquara, e até Canal 1, Canal 2, e aí, por aí vai. Então, esse túnel foi construído depois, que foi fechado a Santa Casa de Santos. Então, temos o túnel, que foi inaugurado na década de 1950. Adiante, temos também ali, não dá pra ver daqui, mas quem é de Santos sabe que ali foi a cadeia de Santos, era um prédio da cadeia, na Avenida São Francisco. Quando foi inaugurado aquele prédio, existia antes a cadeia velha, que é esse prédio aqui, que temos nesse momento aqui. E, o que aconteceu? Na década de 1950 e 1960, pensaram em construir uma rodoviária aqui em Santos, e exatamente a rodoviária ia ser aqui, no lugar da cadeia velha, porque já tinham construído a cadeia nova. Então, pra que construir a cadeia... Então, pra que esse prédio, né? Na época, não existia esse sentido de coisas históricas e tudo mais. Então, pensaram em demolir a cadeia velha, que era casa de câmara e cadeia. Pensaram em demolir, pra quê? Justamente, pra construir a estação rodoviária. Então, na época não existia esse conceito, vamos dizer assim, de preservação. Era uma coisa... A mentalidade era diferente. Então, no tempo, a gente tinha cenários bem diferentes. Não havia o túnel. Aqui era a cadeia, depois eles queriam demolir. E aí, decidiram construir a rodoviária no terreno ao lado, que a gente sabe que é do outro lado, aqui em frente. A cadeia velha. É um grande aqui. É um grande aqui bastante interessante. Aliás, nessa praça dos Andradas, que é onde a gente está agora, a gente tem prédios históricos ainda, que estão de pé. Por exemplo, o Teatro Guarani, que é onde a gente está chegando aqui. Passeio aqui pela Praça dos Andradas. Praça dos Andradas, em Santos, chegando aqui em frente ao Teatro Guarani. E aí, eu também vou pegar uma tomada de frente da casa de Câmara e Cadeia, que é a cadeia velha, chamada de cadeia velha. Prédio Guarani, o edifício do Teatro Guarani, que foi recuperado, porque ele esteve, assim, em ruínas durante muito tempo. Vamos tentar atravessar aqui. Olha, a gente tem aqui uma visão da cadeia velha e também da rodoviária de Santos, que foi inaugurada no comecinho da década de 1970. Então, vamos atravessar aqui rapidinho. Então, a cadeia velha que ia ser demolida para ser construída a rodoviária. E agora está em reformas. É isso aí, Praça dos Andradas, onde fica a rodoviária de Santos. E sempre foi um ponto de referência. Por exemplo, aqui, daqui partiam muitas linhas de bondes. Antes mesmo, já havia a estação rodoviária, que a estação rodoviária foi de 1970. Mas aqui é um ponto muito estratégico, porque daqui partiam bondes, por exemplo, para São Vicente. Isso, estamos falando dos anos 40, 50, 30, 20. Porque não é longe daqui também a estação ferroviária. É isso aí. Casa de Câmara e Cadeia, que virou cadeia velha. E depois ficou um centro cultural e agora está passando por uma reforma. E ali adiante, a gente vê o Monte Serrar. É isso aí, pessoal. Passando um pouquinho aqui por Santos, centro de Santos, que é um lugar legal para conhecer, que tem muito passado, muita história. e a gente fecha esse vídeo aqui mostrando o Teatro Guarani. E o Teatro Guarani com atividades culturais. Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.